E aí vocês, aqui é o Master Froakie, trazendo um guia, meus queridos, sobre como você faz combinações de sets, beleza? Não vou entrar especificamente, galera, no método de builds, né? Porque builds tem várias, pelas, pela internet aí, beleza? Inclusive várias que eu posto, né? Mas o pessoal sempre tem dúvida, né? De como encaixar quantas peças com o quê, quais os tipos de sets que existem, né? Por exemplo, esse dia um colega ficou surpreso, né? Ao dizer pra ele que era possível encaixar dois sets completos de cinco equipamentos, né? Com um Monster Set, com Joia Mítica e ainda sobrava espaço. Aí ele ficou, caramba, mas dá pra juntar tudo isso, né? Eu falei, dá. Então eu vou mostrar pra galera, pra vocês aí, quais as combinações mais usadas, tá? Mais interessantes aí pra combinar sets aí, beleza? Esse aqui é um complemento, tá? Do Guia de Sets aí, que foi postado ontem, beleza? Então eu vou deixar no link aí na descrição o guia completo de sets, tá? Primeira coisa, meus caros, como é que você faz, né? Pra você saber ali os sets, né? Que tem no jogo, né? Basicamente, isso aí eu falei no guia anterior. Mas você vê no menu de coleção, tem todos os sets aqui, beleza? Com seus efeitos e tudo mais, tá? E aí você tem os sets de arenas, né? Que são armas, beleza? Todos eles são realmente armas. Mas você tem aqui os miscellaneous, né? Que são as antiguidades. Os antiguidades são uma peça só, beleza? E você tem também aí o restante dos equipamentos. No caso, os monster sets, né? Vamos lá, fica em... Tá vendo as dungeons, né? Cada dungeon possui um monster set diferente. Beleza, você pode ver aí, ó. Os monster sets aqui em cima e o set comum, tá? Monster set sempre abre cabeça, tá vendo? No caso ali, os míticos é só uma peça mesmo, né? Eu não tenho todos aí, mas só uma peça mesmo, tá? No caso, as armas de arenas, como eu comentei, né? Só uma arma, né? De cada tipo, na verdade... Tirando as one hand, né? Que você tem o machado, o mace, a espada... E às vezes você tem aí o... Esse aqui é a two hand, né? Na verdade. E a one hand, então você tem, além disso, a adaga. Beleza? Olha, aí você consegue, tipo, um cajado, um arco e tudo mais. Que você consegue equipar, né? Um tipo aí, de cada. Beleza? Dragon Star também tem, né? Maelstrom e Avatash, né? Tá? Então vamos lá, galera. Esse guia, eu vou trazer ele aí no planner, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, eu anotei as combinações aqui, né? A gente tem aí sets. A maioria gasta cinco slots. Os monster sets, como eu mostrei, gastam dois slots, né? Ombro e cabeça. Tá? Esse aqui pode ocupar qualquer peça, qualquer colar. Tem de tudo, né? As cinco partes aqui. O mítico, ele ocupa um slot de acordo com o tipo que ele for, né? Às vezes ele é anel, às vezes ele é calça, às vezes ele é peito, né? Arma de arena é uma arma que ocupa dois slots, tá? Uma coisa que o pessoal não sabe também é que cajado, ele conta como duas peças. Arco conta como duas peças, pra fechar um set, tá? Qualquer arma de duas mãos, ela conta como duas peças. Então é dois slots, né? E o extra, que conta como só um slot, é o que a gente chama de tapa-buraco. Vou comentar que tem muita build aí que usa esse famoso tapa-buraco. Beleza? Então a gente tem aí, meus caros, o planner de builds, tá? Essa aqui é uma build bem conhecida aí, no caso, o Zenkosh, né? Que é uma build aí de Alkosh, com esses sete Zens, né? Que é uma build de debuffer, de trial, tá? Como é que os caras combinam essa build? De cara, basicamente, eles fecham uma, duas peças, três, quatro, cinco do Zen, né? Fechado só numa barra, só na barra da frente. Por quê? Porque o Zen é um efeito que dura ali 20 segundos. Olha a descrição dele, 20 segundos. Então você aplica ele na barra da frente, e quando você vem pra barra de trás, né? O efeito dele continua aplicado, porque dura 20 segundos. Então você pode, você tem uma liberdade de colocar uma coisa diferente na barra de trás. Beleza? Agora, como o Alkosh, tá? Ele é um set aí que tem uma duração curtinha, né? E ele é quando você ativa uma sinergia. Se você tentasse, por exemplo, fechar ele na barra de trás, cara. Dá, dá. Mas aí se você clica uma sinergia na barra da frente sem querer, ele não ia tá fechado, né? Então o cara aqui optou, né? Por fechar ele no corpo, né? Colocou cinco peças no corpo. Beleza? E por que as cinco peças escolhidas foram exatamente essas aqui? Porque ele quer usar o mítico, né? O mítico. E aí, sobra um slot pra tacar buraco, e ele foi e colocou um Monster Set do Slime Crawl. Que é extremamente utilizado, porque é a peça que sozinha dá mais crítico no jogo. Tem vários outros sets, como o Zan, e outros que dão crítico. Mas o Slime Crawl é a peça que sozinha, é a que mais dá chance de crítico, tá? Quando aplicado sozinha. O PBA, geralmente, o pessoal quer pegar uma chance de crítico alta, né? No caso aqui, ó, cinquenta e sete, né? Praticamente, cinquenta e oito aqui. Charge crítico alta. Então, né? O cara optou por esse faldo de Qt, que escala crítico. E uma peça desse cara aqui, além de adagas, né? Que são coisas que dão combinação de crítico também, tá? E aí, uma combinação, né, rapaziada? O pessoal usa muito no PVP. É, vou achar aqui. Esse cara aqui, ó. Isso aqui é a combinação, vamos dizer assim, mais completa do game. Porque você consegue fechar um set na barra da frente, tá? Aí, quando você vem na barra de trás, você vai fechar outro set, né? Aqui parece que tá apagadinho, mas é bug mesmo, né? Aqui do site, mas tá fechado esse Helly Cry na barra de trás, tá? E aí, você consegue usar um mítico, beleza? Você consegue fechar completamente o Monster Set, beleza? E você ainda sobra uma peça, né? E o pessoal vai e coloca, geralmente, um peito trainee. Que é aquilo que eu chamei de tapa-buraco, né? Por que o trainee, cara? Porque o trainee é uma peça sozinha, ele te dá mil e quatrocentos de vida na peça sozinha, tá? Então, tipo, o trainee é um dos sets tapa-buraco aqui do jogo, tá? Quando é geralmente PVP, o pessoal quer tapa-buraco, né? E eles, tipo, não conseguiram fechar o Monster Set, usa a peça do Slime Crawl. Quando é geralmente build de PVP, né? Que a THP alta é interessante, né? O pessoal vem e usa o tapa-buraco. É uma peça aí do trainee, tá? E essa build é uma das combinações mais complexas que tem, galera. Por quê? Porque você vai na back bar, você procura esse Helly Cry que aumenta sua resistência crítica, por exemplo, e o weapon damage, né? E aí ele dura, tipo, 20 segundos, né? Então você vem... Quando você vem pra barra da frente, esse efeito ainda tá ativo. Então você vai na barra de trás, quando você usa a cura, esse efeito ele proca, né? Proca é o quê? Ele acontece, né? Ativa esse efeito e aí você vem na barra da frente, você tem um efeito que aumenta sua penetração, que é a barra que você causa dano, né? Enquanto você mantém ali um mítico o tempo todo ativo e o Monster Set, né? É uma coisa aí, uma combinação maravilhosa. Contando aqui, né? Um, dois, né? Três, ó, quatro, cinco. Fechou cinco. Agora, o Helly Cry da back bar, né? Um, dois, né? Que eu falei que o cajado conta como dois, ó. Um, dois, três, quatro e aqui cinco, né? Então ele fechou cinco na frente, cinco atrás, um, dois e sobrou tapa-buraco, botou um treininho. Cara, completasso essa combinação, né? Sempre funciona essa combinação, galera? Nem sempre, né? Porque às vezes a galera vai querer usar arma de arena, né? Essa combinação de sócios aqui, por exemplo, o pessoal usa Dual Master, né? Dual Master é arma de arena. Pô, pô, dois slots aqui, como é que faz? Tem que abrir mão de alguma coisa, né? O pô, dois slots aqui colocou aquele mesmo Helly Cry na back bar, né? Que é um site de back bar bacana. Colocou ele aqui. Colocou nas joias e no cinto, né? Aí ele vai fazer o quê? Precisa fechar cinco peças do corpo. Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Poderia ser o ombro também, vem do gol da cabeça, tanto faz. Cinco. Tá? E o mítico, né? Justamente, porque o cara tem um mítico aqui. Ele quer usar um mítico. Beleza? Aí ele tem que usar um tapa-buraco pra essa build aqui. Por que ele não poderia fechar esse set aqui só na front? Porque ele tá com arma de arena. Arma de arena impede, né? Você fechar uma coisa na frente ou na back. Ela é uma intrusa ali, mas pra essa build é muito boa, né? E aí o cara foi obrigado a fechar no corpo, porque ele precisa desse efeito Dragon's Uptide o tempo inteiro ativo. Qual o tapa-buraco que o cara colocou? Magma Encarnate, uma peça. É um Monster Set, tá? Mais uma peça dele da recorrer de mágica e de estamina. É um excelente tapa-buraco pra build de PvP. Beleza? Ele e o trainee aí são, porra, muito, muito foda. Geralmente vocês vão ver a galera sempre fechando o build quando falta, assim, uma peça só com Magma Encarnate, tá? Ou com uma peça do trainee, beleza? Nesse caso, o cara já tava no HP bacana. Ele falou, poxa, sobrou uma peça, precisando de sustain, vou colocar Magma Encarnate, tá? Vamos lá, galera. Agora, builds, né? Outras builds, né? Padrões, né? Essa build aqui, por exemplo, é a build de tank PVE. Pô, não usa mítico. Pra que mítico? Tem, né? E também como é uma build padrão aí de main tank, você não tem necessidade, por exemplo, de usar uma arma de arena, né? Que estaca criaturas e tudo mais. Então, o Autope do Autope não usava de arena. Então, a gente tem, por exemplo, Ionacrim aqui, né? Tem Ionacrim também no corpo, né? Três peças aqui do Ionacrim no corpo. E mais, né? Três peças, quatro, cinco. Então, ele fechou tudo e ele tem tudo em Tremor Scale no Monster 7. Ele tem tudo fechado o tempo todo, né? Cinco, cinco, fechado o tempo todo. Na back também e duas armas aí. Desculpa, duas peças do Monster 7. Não tô usando o mítico. Fica mais fácil, né? Menos complexo, tá? Mas tem builds também, como por exemplo, a gente pega uma build de off-tank. Vou dar um exemplo pra vocês aí. Build PVE de off-tank. Vamos dar uma olhadinha. Off-tank, ele já tá com armas de arena, né? Então, armas de arena, o cara fechou numa barra. O que que convém fazer? Fechar um set na back bar. O set da back bar, nesse caso, é o Powerful Assault. Que ele dura aí 15 segundos, né? Como é que procura o Powerful Assault? Você tem que usar uma habilidade de assalto pra ativar esse set, né? Então, sempre quando ele vai na barra de trás, a barra secundária, ele joga esse Caltrop. Que é uma habilidade da árvore de assalto. Aí, ele ativa o efeito por 15 segundos. E aí, ele pode voltar pra barra da frente. Usar armas da arena da Vateshra, né? Que quando você usa um Power Bash, você puxa todas as criaturas em volta, né? Deixar elas todas estacadinhas, todas perto uma da outra, né? Bem bacana, olha só. E também não usa mítico, né? Aí, você tem a liberdade de fechar as joias do Powerful aqui com a arma da back bar. Fechou o Sex Lio, né? Aqui no corpo, 5 peças. E ainda tem aqui o Monster Set. Então, galera, o ESO, ele dá uma liberdade gigantesca aí de você estar combinando builds, né? Ah, e como é que eu conheço todas essas builds, todos esses equipamentos? Cara, tem sites aí de Wix, né? Você pode ver pelo jogo, mas tem algumas Wix também que você consegue ver. Cara, isso aqui é essa lista. Tudo que eu tô passando aqui, tá vendo aqui? São os sets do Eldor Scrolls, tá? Pô, é coisa pra caramba, né? Você vem pegando a listagem aqui, ó. E vai que é set que não acaba mais. E vai que é set que não acaba mais. Não acabou, ele não acabou ainda. Tô passando aí, ó. Cara, é muito set, muita combinação. Beleza? Mas, quando vocês forem combinar, tomei essa regrinha, beleza? Sets principais ocupam 5 slots. Monster Set ocupam 2. O Mítico ocupa 1 slot. Arma de Arena, ela ocupa 2, né? E o Extra, que é o tapa-buraco. Magma Encarnate, Trainee, Slime Crawl. Beleza? São os tapa-buracos aí, mais conhecidos aí, nas builds. E aí, galera, sinta-se à vontade pra vocês criarem o que vocês quiserem, né? A gente vai ter aqueles 5-5. 5-5, né? 5 na frente, 5 atrás. O Mítico, o Monster Set, né? Fechado. E mais um Extra, né? Seria a combinação mais completa. Ou você vai ter, por exemplo, assim, 5-5, né? Fecha um 5 na back, fecha um 5 na front. Aí você vai fechar uma arma de arena. Beleza? Que conta como os dois slots. E aí você vai ter, tipo, uma peça de Monster Set. É isso aqui? Uma peça de Monster Set. Peraí, vamos ver, ó. Dois aqui, beleza? Dois sets de 5 fechado na back bar. 5 aqui. E, no caso aqui, o Monster Set fechado. 5-5, 2-2. Também dá pra fazer aqui, ó. Dois, dois, cinco e cinco. Isso aí. No caso aqui, é isso mesmo. 5-5, 5 na front, 5 na back. Um item Mítico, o Monster Set e o tapa-buraco. Aí a gente olha o... Essa outra build aqui, né? Essa outra build aqui já é uma receita totalmente maluca, né? Ele fecha 5 na back. Aí ele fecha 5 na front. Aí ele tem um Mítico e... Um Mítico e um tapa-buraco. Fica 5-5-1, né? Olha aí. Então, cara, é uma liberdade muito louca pra você fazer essas combinações, né? Como que você vai saber, ah, o que é bom, o que não é, cara? Tem alguns itens que é mais interessante estar aí na back bar, tá? Vou citar alguns aqui, por exemplo, de PvP e de PvE, tá? De PvP, galera, geralmente, Healy Cry, Essence Chief é bem legal também, tá? Outro conhecido é o Clever Alchemist, né? Vai muito na back bar também, tá? Geralmente, são os sets de buffs, né? Que você consegue ativar o efeito na back bar e voltar pra front, tá? Os mais comuns, né? São esses que eu comentei. Healy Cry, Essence Chief, Clever Alchemist e... Atualmente, eu acho que são esses aí os mais utilizados mesmo, né? E set de front, cara, aí... Quase todos do jogo aí você consegue fechar na barra da front, tá? Geralmente, sets aí ofensivos, tá? Aqui o cara tava com arma de arena também, né? Faltou dois da arma de arena dele aqui, ó. Que é 1-1 e aqui 2, né? Então fica sempre essa combinação aqui. E aqui, cara, 5-5, 2-2, né? Aqui não teve muito o que fazer. Fechou na front e na back. Fechou o monster set. Fechou a arma de arena. Ficou desse jeito mesmo. Vamos lá, PvE. PvE é o que a galera geralmente fecha na barra de trás, tá? Geralmente pilar of nirne, tá? É muito utilizado. Deixa eu ver se tem alguma build em compilar, né? Que eu não tenho, né? Que eu tenho uma build em uma barra, por exemplo, aqui. Que vai muito naquela ideia do mítico, né? Dois sets fechados. E uma pecinha de tapa-buraco. Ó, isso aí. Geralmente o pessoal usa pilar of nirne. Tem o set também lá do roll of dips, né? Que dropa lá na dread sail, tá? São sets que você consegue na back ativar o set e você volta pra front e continua batendo. Quando você for na back causar um dano, ele ativa. Volta na front e continua batendo, tá? Inclusive esses zens aqui, ele tem esse efeito também, né? É bacana. Tá? Só que o zen, tipo, o ideal é que você vá escalando ele, né? A melhor forma de escalar é manter ele na barra que você usa como principal fonte de dano. Tá? Então, assim, tem, né? Os sets aí pros dois conteúdos. E o jogo tem um zilhão de combinações aí que vocês podem combinar à vontade, tá? Só queria trazer essas formas, né? O pessoal não se limitar e abrir a mente aí pras criações, beleza? Espero ter curtido o guia, galera. Aquele abraço do Mestfroki. Valeu!